Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre cabelos que eu sei que vocês amam E a minha diquinha é BBB, mas antes eu vou falar sobre o cronograma capilar, a minha experiência Como vocês já viram aí no título do vídeo, e é algo que eu sempre falei Nunca vou fazer cronograma capilar, ou seja, nunca digam nunca né gente E eu sempre falei nunca, porque eu achava muito produto para uma semana só Eu achava muito produto para um mês, fora preguiça né gente Porque quando a gente resolve fazer um cronograma capilar A gente tem que estar disposto a seguir aquilo certinho Até uma dedicação, até um tempinho para aquilo Então para quem não sabe, um breve resumo, o cronograma capilar consiste em a gente Usar três máscaras, que é de hidratação, nutrição e reconstrução Em um mês, só que de formas alternadas E a gente tem que seguir isso certinho, porque senão corre o risco do nosso cabelo ficar duro Ter um efeito rebote, então dá tudo errado Quando a gente usa só uma máscara por semana, ele não traz esse efeito Porque a gente usou só de um tipo né Eu não tenho nenhuma progressiva, nem nada, eu só tenho mesmo o descolorante no meu cabelo né O meu cabelo descolorido por causa das luzes E eu acho que já isso já é o suficiente para estragar o cabelo Mas quem tem o cabelo virgem, nunca fez nada, nenhum tipo de alisamento, nem nada Não se engane, porque o cabelo de vocês também sofre, não é totalmente saudável Porque tem os agentes externos, como poluição, tem o vento, tem a chuva, tem o frio Enfim, tudo isso acaba estragando no nosso cabelo sim Eu acho importante todo mundo fazer o cronograma capilar Então esse ano eu resolvi que eu ia fazer sim o cronograma capilar Porque o meu cabelo estava precisando muito E eu vou falar rapidinho para vocês qual a importância da hidratação, reconstrução e nutrição no cabelo A máscara de hidratação serve para repor a água do nosso cabelo Então geralmente é naquelas máscaras tipo de abacate Porque é na máscara de frutas que geralmente tem essa hidratação O seu cabelo vai estar precisando de hidratação se ele estiver sem brilho, se ele estiver meio armado, sabe? Então o meu cabelo estava assim, sem brilho Já uma máscara de nutrição, ele vai repor os lipídios dos nossos cabelos e vai controlar a oleosidade Geralmente a gente sabe que o nosso cabelo está precisando de uma máscara de nutrição Quando ele está com o cabelo mais frizzado, sem balanço E o meu cabelo ele realmente sempre sofre com frizz E ele estava meio assim, sem balanço mesmo Então para nutrir o cabelo vocês procuram ou óleos mesmo, que eu amo Mas eu não usei nenhum tipo de óleo nessas máscaras Isso que eu vou mostrar, eu usei as máscaras puras Então ou vocês usam óleo vegetal ou vocês usam máscaras assim com óleo de coco, essas coisas, tá? Ou também de manteiga, tipo manteiga karité Ou vocês podem usar o óleo vegetal como eu acabei de falar Já a máscara de reconstrução, ela é responsável pela proteína do fio E também ela é responsável pela queratina do fio do cabelo Quando a gente está precisando de queratina Então a gente pode usar uma queratina líquida Que também ajuda, mas vocês têm que tomar muito cuidado Porque se vocês usarem muito demais uma máscara de reconstrução Pode ocorrer a quebra do fio A gente precisa de uma máscara de reconstrução Quando a gente percebe que o nosso cabelo está meio murcho Quando ele está elástico ou quando está cheio de pontas duplas Eu queria fazer há muito tempo um cronograma capilar Mas eu sempre ficava com preguiça de comprar as três máscaras, sabe? De ir atrás das máscaras de hidratação, reconstrução, nutrição Porque geralmente eu compro uma nova ou a que me chama a atenção Mas aí, essa daqui me chamou a atenção Não lembro exatamente qual foi Eu acho que foi essa daqui de reconstrução Que era de whey protein mais queratina da Nasca Então eu resolvi comprar os três Um de cada para fazer o cronograma capilar E eu já aviso que eu não estou ganhando nada, gente Nenhum centavo para fazer propaganda, tá? Eu estou realmente contando a minha experiência para vocês Então a Nasca realmente tem uma linha que são de produtos para o cronograma capilar Que ela tem de depantenol mais vitaminas Ou detox, que é para hidratação Ou de óleo de argã ou óleo de coco, que é para nutrição Ou de whey protein mais a queratina Ou de arginina, que é para reconstrução Eu comprei a de detox capilar, a whey protein mais queratina E a de óleo de argã Porque foi as que eu achei no supermercado Eu paguei aproximadamente R$10,90 em cada uma E cada pote vem 1kg Ou seja, dá para vocês fazerem um cronograma capilar por muito tempo Eu fiz por apenas um mês E eu já vim contar aqui minha experiência para vocês Então eu estraguei o cabelo e já fui correndo fazer o cronograma capilar Agora eu vou falar um pouquinho de cada um Porque vai que vocês gostam desses daqui também O detox capilar Sua formulação é enriquecida com chá verde Que promove hidratação leve e equilibrada Agindo na medida certa e sem pesar nos fios Algas marinhas que agem de maneira eficiente Regulando a oleosidade acessível E os resíduos dos contaminantes ambientais aderidos aos cabelos Aminoácidos que proporcionam maleabilidade e movimento aos fios Esse daqui, gente, é muito cheiro realmente de detox Aquela limpeza, sabe, nos fios Dá realmente uma sensação refrescante também no couro cabeludo Pelo menos para mim Então eu adorei essa máscara aqui Já o cheiro dessa máscara aqui de whey protein e queratina É um cheiro mais docinho E essa daqui foi desenvolvida para cabelos fracos e sem vida Sua formulação é enriquecida com whey protein Que é responsável pela força e resistência dos fios Estimulando o crescimento saudável Mais queratina e aminoácidos Que auxiliam o fortalecimento da estrutura Proporcionando o crescimento saudável dos fios Além de proporcionar brilho maciez e sedosidade aos cabelos Já o óleo de argã, ele tem praticamente o mesmo cheiro dessa daqui de whey Porém é um pouco mais forte Aí o cheiro dura a tarde toda, tá gente? É muito bom Essa daqui de óleo de argã Ela foi desenvolvida para cabelos ressecados e porosos Sua formulação é enriquecida com óleo de argã Que é rico em vitamina E Que promove regeneração dos fios E peranore Que atua como um filme protetor Protegendo contra as agressões externas Além de auxiliar na restauração e elasticidade natural dos fios E o que eu achei muito interessante também da Nasca É que atrás de cada produto Eles têm a tabelinha do cronograma capilar Na verdade, na internet Se vocês forem pesquisar Tem de vários tipos Que eles intercalam Então não são todas iguais Tem até um teste que eu achei por aí Para vocês verem se o seu cabelo precisa mais de nutrição, hidratação ou reconstrução Que é aquele famoso teste Que vocês pegam um fio do cabelo E colocam na água Para ver se ele boia, se ele afunda Enfim Se vocês jogarem no Google cronograma capilar Vocês vão ver as tabelinhas E provavelmente vocês vão encontrar isso Eu não quis seguir nenhuma do Google Ou nenhuma que alguma famosa fez Eu realmente resolvi seguir essa daqui Do cronograma capilar da Nasca Que vem aqui atrás Até pela facilidade Porque não adianta Eu não decoro essas coisas Então tendo aqui Eu só vi aqui o dia da semana E vi qual máscara que eu precisava usar Cada máscara elas contêm aqui um símbolo Ó, por exemplo, essa daqui que é de óleo de argã Que é de nutrição O símbolo dela é esse aqui A de whey protein e queratina Que é de reconstrução O símbolo dela é desse jeitinho E já essa daqui que é de hidratação Detox capilar É desse jeito o significado dela Então aqui atrás vocês vão ver Primeira semana, segunda semana, terceira semana E quarta semana Na primeira semana vocês vão usar Hidratação, hidratação e nutrição Já na segunda semana vocês vão usar Hidratação, nutrição e reconstrução Na terceira semana vocês vão usar A de hidratação, novamente Nutrição e hidratação de novo E já na quarta semana Hidratação, nutrição e reconstrução Ou seja, vocês vão meio que se perder Então por isso que facilita muito Tá aqui atrás da embalagem escrito Que vocês podem fazer Aqui eles dão a opção de segunda parte, sexta Porque fica bem mais fácil de vocês não se perderem Como eu falei E aqui eles também explicam Que os dias podem ser alterados Desde que haja pausa de 48 horas Entre cada etapa Então isso é muito importante Não adianta vocês fazerem Esse cronograma capilar em duas semanas Porque não é o certo, tá gente? Façam aí durante quatro semanas Usando três máscaras por semana Dando pausa de 48 horas Que é o certo Lembrando que o mais importante de tudo Que realmente me fez Seguir no cronograma capilar É que essas máscaras Vocês podem usar no chuveiro E só usar o shampoo Da preferência de vocês Aplicar a máscara E deixar ela agir por três minutos Nesses três minutos Vocês vão tomando o resto do banho E aí é só finalizar E passar um condicionador Eu também gosto de passar um creme Pra pentear Enfim, tudo isso da preferência de vocês, tá? O que eu tenho a dizer É que eu adorei o resultado Porém, cada vez que eu terminava De usar uma máscara Eu sentia que meu cabelo Meio que ficava aberto Tinha a sensação que ele tava ressecado Porém, conforme as horas iam passando Ele meio que já ficava no lugar Ele já mostrava assim, olha Mais movimento Mais brilho também E o mais importante de tudo É que eu evitei muito O secador Se eu usei duas vezes nesse mês Duas ou três vezes Foi muito, gente Muito pouco mesmo, tá? Porque eu realmente queria usar O cronograma capilar Pra resolver Melhorar um pouquinho O meu cabelo É claro que o meu cabelo Não vai ficar assim, né? Como eu realmente nasci E eu achei que resolveu Muito Valeu muito a pena Então eu acho que eu vou fazer Esse cronograma capilar Todas as vezes Que eu retocar as minhas luzes Porque realmente Estrada muito o cabelo E eu acho que fazer isso direto É muito pro cabelo É muita máscara Pro meu gosto Então eu decidi que eu vou fazer Todas as vezes Que eu retocar as minhas luzes Então aí fica da dica Então fica aí A disposição de vocês E principalmente, gente Vale muito a pena 10,90 a cada creme E um quilo, né? Então Um produto que dá pra vocês usarem No chuveiro E, gente Se vocês querem melhorar O cabelo também de vocês Evitem usar chapinha Secador Deixa secar naturalmente Que faz muito bem Aos fios, tá bom? Então é isso Eu senti que realmente Meu cabelo, olha Teve mais brilho Mais movimento Olha Ah, e não ficou oleoso Meu cabelo Em nenhum momento Ele ficou oleoso Comenta aqui embaixo Se vocês já fizeram Cronograma capilar Se vocês usaram Os mesmos produtos De uma determinada marca Ou se vocês já usaram Esses produtos também Se vocês fizeram Cronograma capilar Da Nazca Comentem aqui embaixo Que eu também quero ver A experiência de vocês Não se esqueçam De clicar no joinha Porque isso me ajuda Muito na divulgação Desse vídeo, tá bom? E assim Eu sei que vocês gostam Desse tipo de conteúdo Se você tá chegando agora Não se esqueça De se inscrever no canal Tá bom? Porque tem dois vídeos Novos por semana E é claro De me seguir lá No Instagram, tá bom? Então até mais Meus amores Um grande beijo pra vocês Tchau 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 Tchau